Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, Itala que tá ali, Itala que tá ali, Itala que tá ali, então só eu e o Italo aqui de novo, beleza? E se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, que isso daí ajuda bastante o canal a crescer, beleza galera? Italo, e aí mano, o que a gente vai fazer? Não sei mano, quero ver aqui Porque tá muito escuro mano, tá muito breu Galera, não tá entendendo nada Não mano, galera, eu vou colocar aqui na câmera da frente pra vocês verem rapidinho Bom galera, voltei aqui com vocês Só tem essa parte aqui da casa, iluminada Ajuda bastante Sim, a gente ia fazer uma... pode contar mano? É, tem essa, é verdade Mano, tá muito escuro Dá pra enxergar, velho? Dá pra enxergar isso aqui, mano? Dá Dá Mas sem enxergar é o meu jeito, velho É, não dá mano, tudo tá apagado Tudo apagado Ó, muito escuro galera, não dá pra enxergar nada, mano Nada, nada, nada Só descendo lá com os flash mesmo Imagina aqui que não tá errado no meio da mata Vamos ali, velho Vamos lá Vai na frente, velho Tá meio que direção Galera, tá muito escuro, eu vou filmar o chão aqui Pra dar iluminada também Senão a gente vai cair Galera Mano Vai na piscina? Sim De novo, deve ser bicho Eu espero também Nossa, mano, eu nem falo Eu pensei nisso agora, sabia? Eu fiquei imaginando isso aí Nossa, eu tenho uma porrada de árvore, sei lá o que é isso A mesa tá toda corta, mano Olha pra trás, ó Não dá pra ver nada Sem flash, mano E hoje não aconteceu barulho nenhum aqui, né, mano? Não, até por enquanto não Não aconteceu nem assim Churrasqueiro aqui, galera Essa partinha de cima aqui Mano, olha como tá o pé da mesa, mano Olha ali, né? Credo, mano Nossa, dá mó agonia Dá mó agonia, mano Agora eu lembrei daquele dia lá que você falou que veio alguém atrás de mim Tá certo, mano Encontrou alguma coisa pra mim Aqui na frente, galera, é o matão Você ouviu? Ouvi Eu escutei Mano, você é louco Vamos voltar, velho Vamos voltar aqui, o negócio tá tenso Mano, mano Muito bacana Mano, vamos subir A gente fala que hoje Tá tão silêncio que tá dando medo, velho Sim Tá muito calmo Não tem nada batendo Tipo, o clima tá estranho, sabe, galera? Mas tá tranquilo Sabe o que eu acho que tá estranho, ó? Hã? Porque não tem luz, velho Ah, pode ser Não tem luz aí, sim, ó Galera, só lembrando Tô andando com essa coisa aqui, ó Que eu tô com medo, velho Isso é ferro, ó Sim, é ferro Olha aqui, mano Olha aqui, não tem nada aqui, ó Estraga o que faz É ferro, mano, ó Pegar nenhum já era, abraço Vamos, imagina isso aqui Assim, ó Nossa Eita, pega Você é louco, filho Olha ali embaixo, mano Você é louco Muito escuro, galera Nossa Olha aí Meu Deus Esse tem um barulho Passou um barulho ali, né? Ai, meu Deus Mano, parada, velho Tranquilo, mano Mano Olha, tá muito escuro, mano Tá muito escuro Passou um barulho até de ser, né? Para, mano Mas não Lá perto da coisa Onde a gente tava De novo, mano Galera Quase não acredita É, mano Não dá pra acreditar, galera Não O que parecia O que que você acha? De reflexo O porco, mano Mentira Eu juro Mano Caraca, que susto, viado Você torcia, eu tô no nosso Mano Eu juro, velho É verdade, velho Passou Porco Espírito do cara, mano Voltou Tá assustado Eu não sei Serião, não tô dizendo Tá assustado, não Tá muito estranho Vamos assim, então Vamos Olha isso Galera, olha isso Olha ali, ó Aruazita É meia liga, né? É, meia liga Olha isso Mano Sério Que você viu o negócio Do porco, velho É uma e pouca da manhã Se a gente conseguir descobrir Algum jeito de fazer o vídeo Que eu quero fazer Vai sair hoje Não, eu devo ser impressão, mano Tomara, né? Não tô muito afim, não Mano, acho que seu bicho pegou, velho Eu vi aqui ladrinho, velho Isso Vocês têm que dar uma olhada Não vamos É, tipo Vamos ali perto da Da sauna Dá uma olhada Faz um tempo que a gente não vai ali Sim, mano Tá muito tarde Não dá pra ver nada A piscina aqui, galera Tá perto da piscina já Mano, faz a questão É a mata Ah, a mata não dá pra ver nada Loto Que susto, velho Nossa, mano Nossa, você é louco Até doeu o peito aqui agora Que pariu Você até aqui, mano 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 Mano, será que foi ele Será que foi ele Que passou perto de mim Ali atrás, velho Mano, como assim, velho Apareceu do nada Aquilo ali Mano, como assim Mano, é impossível, velho Mano, a gente já não viu ele Aí eu vi Eu vi Ai, caraca Mano, eu vi alguma coisa ali Eu vi alguma coisa ali Pra morar Eu vi Eu vi Eu vi Mano, sai fora daqui, velho Mano, como assim, velho Olha as caras do porco ali, velho Mano, eu não tô acreditando, velho Não tô acreditando Mano, a gente viu ele queimando Galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui E eu vou fazer uma continuação Mano, que droga Eu espero que vocês gostarem Se gostar, like favorito Lembrando Você é louco, galera Eu tô até passando mal aqui Mas, enfim Galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês gostem Deixa o like Comenta Compartilha pra geral Isso ajuda bastante pra não crescer, beleza? Muito obrigado Valeu e Falou Nossa, mano Você é louco E aí